Separação de misturas E a necessidade de fazer a separação de essas misturas surge por diversos motivos Por exemplo, a coleta de lixo é um método de separação de mistura O preparo do café existe um método de separação de mistura para fazer a separação do pó de café, do líquido O próprio tratamento de água faz parte do processo de separação de mistura A obtenção do sal a partir da água do mar é um processo de separação de mistura Entre outras situações que ocorrem diariamente no nosso dia a dia Os processos de separação de misturas podem ocorrer de diversas formas E o método utilizado depende de alguns aspectos Tais como o tipo de mistura A gente sabe que a gente pode ter uma mistura homogênea, que possui uma fase só E uma mistura carogênea, mais de uma fase A natureza dos elementos químicos E a densidade, temperatura e solubilidade A importância do conhecimento desses aspectos faz com que eu saiba exatamente qual processo Qual método melhor, mais eficaz para fazer a separação das minhas substâncias Que compõem o meu sistema, a minha mistura A destilação é dividida em duas A destilação simples e a destilação fracionada A destilação simples baseia-se na evaporação dos componentes da mistura Por meio do ponto de ebulição Aquele que tiver o menor ponto de ebulição na minha solução Evapora primeiro Então, quando eu aqueço a minha solução Aquele meu componente que tiver o menor ponto de ebulição Vai evaporar mais rápido Esse método de separação de mistura Ela pode ser utilizada em misturas homogêneas Entre líquidos e líquidos Ou em uma mistura homogênea de sólido e um líquido Desde que essas substâncias apresentem pontos de ebulição bem distintos Certo? Bem diferentes um do outro Como que funciona? Aqui, nesse balão de vidro Eu tenho uma solução Novamente, de líquido e líquido Ou de líquido e sólido Uma solução homogênea E eu vou aquecer À medida que eu aqueço E eu atinjo o ponto de ebulição de um dos componentes Esse componente começa a evaporar Vamos imaginar o seguinte Eu coloco água e sal A água evapora a 100 graus Celsius A nível do mar Então, atingindo esse ponto de ebulição da água Ela começa a evaporar Se torna vapor E ela passa Ela vai passando Subindo aqui Então, ela começa a entrar nesse condensador Lembrando que o condensador Ele vai ter A entrada e a saída de água Essa água Essa água Ela permite Ela faz com que Que esse vapor De água que estava passando Ele sofra um choque térmico E então, ele começa a condensar Ele começa a passar do estado gasoso Para o estado líquido A cair dentro desse Erlermeyer Certo? Ou dentro de um Berker E então, estamos aí Ocorrendo a nossa separação Da água e do sal Destilação fracionada Por sua vez Ela também se baseia Na evaporação De um dos componentes da mistura Por meio do ponto de ebulição Contudo, a diferença Dessa Dessa destilação Para a destilação Simples É que Os componentes da minha mistura Eles possuem pontos de ebulição Bem próximos E esse E esse método De separação de mistura Ele também ocorre Em uma mistura homogênea Tanto Para líquido Líquido Quanto para líquido E gasoso Os equipamentos Utilizados Nesse processo De separação de mistura Também é um pouco diferente Nesse A gente vai ter O chamado Coluna de fracionamento Que está bem aqui Como funciona Essa coluna De fracionamento Dentro dela Existem algumas bolinhas De vidro Essas bolinhas de vidro Faz com que Quando o vapor Vá passando Por essa coluna Ele comece a condensar E então Esse vapor Que condensa Começa a cair Novamente Dentro da solução Certo? Isso vai acontecer Com aquele Que tiver o menor Ponto de ebulição Dentro do meu Balão de vidro Eu tenho a minha solução Com meus dois líquidos Ou com meu líquido E meu vapor E ele começa A aquecer Começa a aquecer Essa minha solução Como eles Têm pontos de Ebulição Bem próximos Então eles Vão começar A evaporar Um próximo Do outro O que tiver O menor Ponto de ebulição Evapora primeiro Seguido Pelo Outra substância Quando eles Começam a evaporar Aquele que tiver O menor Ponto de ebulição Ele começa A evaporar E ele também Vai começar A condensar À medida que Ele encosta No ponto de vidrinhos Dentro da coluna De fracionamento Só que ele Também Começa a passar Para o condensador Aquela outra substância Que também Vai começar A evaporar Ele também Vai começar A passar Pela coluna Do condensador E ele Começa Também A condensar Quando meus Vapores Começam A passar Pela coluna De fracionamento Aquele com Menor Ponto de ebulição Aquele que Evapora primeiro Uma parte Vai começar A condensar E voltar Para a solução Uma outra Parte do meu Vapor Vai passar Para o meu Condensador Que dentro Do condensador Na qual Vai novamente Ocorrer aquele Choque térmico Devido a água Que vai estar Esfriando ele Ele passa A ir Para o estado Líquido Beleza? Evaporação A evaporação Ocorre com O aquecimento Da mistura Em um recipiente Aberto Esse aquecimento Ocorre de maneira Natural Ou através De algum equipamento Que gere O calor necessário Esse método É utilizado Para realizar A separação De misturas homogêneas Entre um sódio E um líquido Sem atingir O ponto de ebulição Do líquido Esse método Por exemplo É o método Utilizado Nas salinas Em que a evaporação É usada Para separar Sal Da água do mar Em que Sob a ação Do sol E dos ventos A água do mar Represada Nas salinas Sofre a evaporação E o sal De cozinha Além É claro De os outros Componentes sólidos Também Vão se depositar No fundo Dos tanques Novamente Sem água Atingir o ponto De ebulição Esse processo Ele requer É tempo Ele não é um processo Muito rápido Ele requer tempo Já que a água Ela evapora Sem atingir o ponto De ebulição Decantação A decantação É um outro método De separação De misturas Que consiste em Separar uma mistura Heterogênea Ou seja Aquela mistura Que apresenta Duas ou mais fases Isso ocorre Através da diferença De densidade Em que Aquela substância Que tiver Uma menor densidade Fica na parte Superior Do sistema E a que tiver Uma maior densidade Fica na parte Inferior Isso por exemplo É o que acontece Se eu quisesse Separar A água Do óleo Coloco no sistema Água e óleo O óleo Que tem uma densidade Menor Fica na parte Superior E a água Que tem uma densidade Maior Fica na parte De baixo Inferior Do sistema Então Normalmente Esse método De separação Então Normalmente Utiliza-se Um funil De bromo Ou um funil De decantação Para fazer A separação Desse líquido Líquido Certo? Aqui eu trago Um exemplo De um funil De decantação Em que ocorre A presença De duas substâncias Diferentes Imissíveis Que não se misturam E a gente consegue Ver essas duas fases Então Como é que funciona? Bem aqui Tem uma torneirinha Essa torneirinha Eu abro ela E ele Esse líquido Começa a derramar A medida que Esse líquido Chegando nessa faixa Se aproxima Da torneirinha Eu fecho ela E então Eu fico apenas Com a parte superior Da minha solução Então Ocorre aí A separação Desses dois líquidos Filtração A filtração Consiste na separação De uma mistura Entre líquidos E sólidos Ou gases E sólidos Através da passagem Da mistura Pelo meio filtrante Talvez seja Um dos métodos Mais utilizados No nosso dia a dia Por exemplo Quando você vai Coar o café Você está separando O líquido Do sólido Que no caso Seria o pó De café Então basicamente Ele trata-se Em passar A mistura De interesse Através de um Meio filtrante Que é alocado A um funil De vidro Onde a fração Sólida Da mistura Fica retirada No meio filtrante Ou seja No filtro Forma A parte líquida Ou gasosa Que é chamada De filtrado Passa pelo meio filtrante E é recolhida Em um recipiente E esse método Também é muito utilizado Em escala industrial Acadêmicas Laboratoriais E proporciona A obtenção De um filtrado Purificado E livre De partículas Sólidas E no nosso Dia a dia A gente vê Muito Como já falei No preparo Do café Quando utilizamos O aspirador De pó Levigação A levigação É aquele método Utilizado pelos garimpeiros Para fazer a separação Do ouro Da areia Em que Eles submetem A corrente de água Certo Na minha solução De areia E ouro E então Aquela Que tiver Aquela substância Que tiver Menor densidade É levada Pela corrente De água E a que tiver A maior densidade Permanece No recipiente Esse método É um método Utilizado Para fazer Uma separação De uma mistura Heterogênea Entre dois sólidos Novamente Levando em consideração A densidade Das substâncias O que tiver Menor densidade É arrastado Pela água Pela corrente De água Corrente de líquido E a que tiver Maior densidade Permanece No recipiente Peneiração Ou tamisação Esse método É utilizado Para separar Sólidos De diferentes Tamanhos Geralmente É passado Essa mistura Por uma peneira Sendo que Os sólidos menores Passam Por sua malha Sendo separados Dos maiores Esse método É muito utilizado Por exemplo Nas construções Para fazer a separação Da areia Do cascalho Da areia E do cascalho Esse método É muito utilizado Por exemplo Nas construções Para fazer a separação Da areia E do cascalho E na cozinha Quando a gente quer Também fazer a separação Das impurezas É na farinha de trigo No arroz No feijão Separação magnética A separação magnética Consiste na separação De uma mistura Heterogênea Entre sólidos Quando um ou mais Desses componentes Da mistura Apresentadas Apresentam Propriedade magnética Que possibilite A utilização De imãs Para a remoção De partículas Da mistura Esse método Por exemplo É muito utilizado Nas indústrias De reciclagem Para fazer a separação E remover Impurezas Dos materiais Que serão processados E reciclados Tais como papelão Papéis Plástico Vidros Entre outros Através da utilização De equipamentos Específicos Que possuem Um imã Sedimentação A sedimentação Consiste Em deixar uma mistura Em repouso Até o solo Se depositar No fundo do recipiente Como assim? Esse método É utilizado Para fazer a separação De um sódio E um líquido Em que Por exemplo Água e areia Eu deixo O sistema Em repouso E a areia Ela vai se depositar No fundo do recipiente E então Eu consigo fazer Essa separação Flotação A flotação É uma separação De substâncias Sólidas E substâncias líquidas Em que é feita Através da adição De uma substância Dentro do meu sistema Que proporciona A formação De bolhas Essas bolhas Formam então Uma espuma Que fica na superfície Do meu sistema E então Eu posso fazer A separação Dessas substâncias Ela é muito utilizada Por exemplo Esse método No tratamento de água Floculação A floculação Consiste na adição De substâncias Coagulantes Como por exemplo O sulfato de alumínio Adicionada à água Juntamente com O óxido de cálcio A reação Entre essas duas Substâncias Origina o hidróxido De alumínio Então As partículas Pequenas Em suspensão Na água Se agregam A esse hidróxido De alumínio Formando então Flocos maiores O que permite A decantação Esse processo Também é uma das etapas Do tratamento de água Ele é muito importante Pois as partículas Muito pequenas Não se sedimentam E ficam suspensos Na água O que dificulta Na sua retirada E ficam suspensos O que é a